E o governo do estado deu início hoje ao Cidade Integrada, um novo projeto de ocupação social de comunidades. E essa operação começou no Jacarezinho, na Zona Norte, e se estendeu a Musema, na Zona Oeste. Ao vivo, a repórter Amanda Martins, direto da Cidade da Polícia, traz o balanço atualizado pra gente. Boa noite, Amanda. Oi, Yasmin. Boa noite pra você e a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. Foram 38 pessoas presas durante essa mega operação de ocupação em comunidades aqui do Rio de Janeiro por parte das polícias civil e militar. 26 pessoas foram presas por policiais civis nas comunidades da Musema, Tijuquinha e Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Milicianos acusados de fazerem parte daquele esquema de venda ilegal de terras e também da exploração de gás, internet e TV. Nessa região. Outras 10 pessoas foram presas por policiais militares também nessas três comunidades que eu mencionei. No Jacarezinho, onde a operação se iniciou nas primeiras horas do dia, a polícia civil conseguiu prender duas pessoas. Eu lembro que esse foi o primeiro dia desse projeto do governo do Estado, Cidade Integrada, que tem como objetivo ocupar comunidades que hoje tem como domínio ali o poder paralelo. O Jacarezinho foi a primeira comunidade. Segundo a polícia civil, não houve troca de tiros durante a chegada dos agentes porque os criminosos não ofereceram resistências. Mas agora o setor de inteligência aqui da polícia civil quer saber para onde foram alguns criminosos que fugiram durante essa chegada da polícia. A principal suspeita, claro, é que eles tenham se encaminhado para áreas de domínio do Comando Vermelho, que é a facção que domina a região do Jacarezinho. Quem acompanhou todo esse primeiro dia de ocupação foi o repórter Marcos Sadoc. Você vê agora na reportagem. Favela do Jacarezinho, 5 da manhã. Centenas de policiais dão início à ocupação na comunidade, pelo ar e no chão. Os policiais se protegiam e andavam com arma em punho, inclusive próximo à estação de trem que corta a comunidade. Enquanto seguiam fortemente armados pelas vielas, o morador do Jacarezinho pedia paz. Em uma região de constantes conflitos entre policiais e traficantes de drogas. Com um efetivo tão grande da polícia, os traficantes não tiveram reação e nenhum confronto foi registrado, nem feridos. Quem dá a dosimetria da operação, na verdade, é a reação dada pelos marginais. Então, não tivemos hoje ataques contra as polícias e, por conta disso, a operação se desencadeou de forma bem tranquila. Ao todo, 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão foram expedidos pela justiça. Motos roubadas, material para embalar drogas e drogas foram apreendidos. A polícia sabe que os criminosos não encontrados fugiram para outras comunidades. Ao todo, 1.200 policiais participaram da ocupação na favela do Jacarezinho. É a primeira etapa do projeto Cidade Integrada, que promete ocupar várias comunidades do Rio de Janeiro, trazendo a segurança pública e, depois, serviços sociais. O projeto começa 14 anos depois das antigas UPPs. A promessa é de patrulhamento, serviços sociais e intervenções urbanísticas. Uma das diferenças para a antiga UPP é a participação ativa da Polícia Civil, principalmente com inteligência e investigação. A favela do Jacarezinho é dominada pela maior facção de tráfico de drogas do Rio. A operação mais letal da história do Rio de Janeiro aconteceu na comunidade em maio do ano passado. A gente tinha um estudo da localidade, a gente tinha um estudo dos marginais, a gente tem troca de informações com outras áreas de inteligência. Então, a gente agindo dessa forma, a gente consegue proteger mais a população de bem ali e também buscar esses marginais aonde eles estiverem. Às 10 da manhã, policiais também ocuparam a comunidade da Muzema, dominada por milicianos, e duas comunidades vizinhas, Juquinha e Morro do Banco. A região é alvo constante de ações contra os paramilitares, que exploram todos os tipos de serviços e destroem áreas ambientais para construções irregulares. Em abril de 2019, uma dessas construções desabou, matando 24 pessoas. Uma das atividades alvo hoje foi a venda clandestina de gás natural. Pessoas ligadas aos prédios irregulares eram identificadas e levadas para a delegacia. Numa rede social, o governador Cláudio Castro disse que esse é o início do projeto, que vai muito além da segurança. O prefeito Eduardo Paes também se manifestou. Paes disse que apoia o projeto, que foi avisado ontem à noite que a operação aconteceria.